O que eu vou fazer aqui como bônus ainda neste curso? Eu vou mostrar um pouquinho sobre Authorization, porque a gente tem um conceito de Authentication, que a gente já trabalhou aqui muito bem, e tem também o conceito de Authorization. Authentication já está pronto, o Lara te entregou tudo isso, então toda a parte de autenticação, recuperação de senha e por aí vai, já está pronto. E agora a gente entendeu um pouquinho de Authorization. Existem várias formas de a gente trabalhar com Authorization, de formas mais avançadas, outras mais simples. A gente tem um exemplo aqui bem simples, mas já com uma dinâmica bem legal. A gente já criou aqui dentro de config, olha aqui, config, a gente criou um custom, onde a gente definiu quais são os nossos admins, deixei esse cara aqui sendo o meu admin, no caso é o meu próprio usuário. Beleza. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui um novo em Provider, em AppSource Provider, eu poderia até criar um outro Provider só para isso, um Provider de autenticação, mas no caso aqui a gente pode fazer aqui dentro o mesmo desse, então aqui a gente vai definir os nossos gates. Então aqui, a gente vai dentro desse método bot, boot, eu faço um gate, vou acertar aqui o gate, ele não trouxe, nas versões antigas do Lara ele trazia, então é bastante cuidado para importar do lugar certo. Então gate, aqui a gente define um novo gate, então eu faço define, aí aqui eu dou um nome para esse gate, aí esse gate que eu posso chamar, por exemplo, disadmin, tanto faz o nome, mas como colocar assim também, disadmin, eu passo a uma função de callback, aqui nessa função de callback, automaticamente, automaticamente, ele injeta, ele injeta o usuário autenticado, eu posso até deixar o tipo aqui, pegar o nosso moda user, já que ele é do tipo user, aqui eu tenho um usuário que está autenticado, e agora eu posso ter alguma coisa, então eu tenho que usar um return, para retornar um true ou false, vou até verificar, aqui ele retorna um boolean, e aqui eu indico, se o usuário, aí eu posso verificar se ele é admin ou não, a gente tem um método chamado isadmin, lá no model, que é um true ou false, então basicamente isso, deixa eu ver aqui, porque está dando esse warning, acho que apenas do define, enfim, acho que apenas o meu VS Code, meus inteligentes, está acusando erro, mas a gente já testa isso agora, então a gente criou esse cara, isso que facilita bastante para a gente, porque agora eu posso utilizar, ele ao longo do nosso projeto, dentro do próprio midware, e é isso, e agora o que acontece, eu posso ir lá no nossa view, por exemplo, posso aplicar esse gate no controller, posso aplicar ele, antes de tomar uma action, então no nossa view, vou vir aqui, é porque tem tantas possibilidades, a gente fica até confuso, então vou vir aqui, por exemplo, no deletar, eu vou remover, não vou mostrar esse form de deletar, se o usuário não tem essa permissão, se ele não é admin, não faz sentido mostrar uma coisa, que ele não tem permissão, então a diretiva chamada can, aqui eu passo o nome, da diretiva que a gente criou, ou seja, do gate a gente definiu, então faz can, aqui um end can, então só vai aparecer, para o usuário que é admin, basicamente é isso, ok, outra opção também, algo que é possível, se eu quisesse receber algum valor, podia passar aqui um string, value, seria possível, nesse caso aqui é um gate bem simples, um link em detalhes, para ver se vai dar algum erro, está falando aqui o nosso gate está errado, provavelmente eu importei esse gate aqui, do namespace errado, não é desse namespace aqui, vamos fazer aqui o que a gente faz junto, aqui ó, vamos para a porta da facet, aí agora sim, facet gate, agora sim, está aqui o deletar, porque está aparecendo, porque o meu usuário é admin, se eu ir lá no arquivo custom, eu vou colocar um usuário que não é admin, ou seja, o usuário que está autenticado agora, ele não é mais admin, Carlos 2, olha só que o botão de deletar somiu, e essa mesma regra, a gente pode fazer para todo o usuário, então isso que é importante, porque o usuário só vai ter recursos, que ele pode manipular dentro do sistema, é uma regra aí bem importante, para os seus sistemas, então por exemplo, se ele não pode deletar, então por que eu vou permitir ele ver o botão de deletar, não faz sentido eu permitir isso, e o mesmo jeito que eu fiz aqui, a gente criou um midware para isso, agora eu poderia até substituir aquele midware, por esse carinha que a gente fez, então por exemplo, posso lá no nosso user controller, onde ficou a lógica de deletar, e aqui, eu verificaria se esse usuário, no caso o meu usuário, ele tem permissão de fazer isso, ou não, eu podia fazer isso aqui, nessa que é uma das formas, então faço gate, não importa que é o nosso gate, cuidado para importar o lugar certinho, aí a gente tem o método allows, ele verifica se eu tenho a permissão de fazer isso, então por exemplo, is admin, isso que é uma das formas de aplicar, ele tem n formas, eu poderia utilizar também o denise, que ele verifica se não tem a permissão de fazer isso, se ele não tem, aí o que eu poderia fazer, eu poderia dar um abort, eu poderia fazer um redirect back, eu poderia falar assim, você não é o admin, return, por exemplo, você não é, um admin, você não é um administrador, então, é uma das formas de fazer, isso que eu vou deixar comentado, que ele é só para referência mesmo, então, estou verificando que esse usuário, ele não é, então, denise, allows, ele verifica se é, e o denise verifica se ele não é, então, se ele não é admin, eu farei um redirect back, eu comento isso, e o grande ponto, é este daqui, então, basicamente, é isso, então, veja que os recursos que eu quero, mostrar, para um determinado usuário, aqui, dentro dessa mesma pegada aqui também, a gente poderia ir lá no nosso, app service provider, e objeitar um outro gate, para verificar se o usuário, é owner desse registro, então, por exemplo, algo bem comum, verifica se ele é owner, se ele é dono, então, eu pego o usuário, aqui eu recebi um objeto, genérico, uma de, register, beleza, e o que que esse owner faz, eu pego o id do usuário, e verifica se ele é igual, ao, register, user, user, id, então, basicamente, com esse owner aqui, eu utilizo ele bastante, você pode aplicar esse cara, ele só vai conseguir, fazer uma operação, se ele for o dono, desse registro, então, como isso aqui funcionaria, eu posso aplicar ele, tanto nos nossos models, no model, posso aplicar isso no controller, posso aplicar na view, como é que é a nossa view, só para exemplificar, não vou chegar a utilizar ele aqui, basicamente, aparece assim, can, owner, ou nunca eu coloquei aqui, is owner, vou chamar só de owner, owner, verifica se o usuário é owner, aí, aí eu precisaria passar o registro, para verificar se ele é owner de user, que é o registro que a gente está manipulando aqui, se for, aí eu coloco um texto aqui, pode deletar, caso não for, um end cam, lembrando que eu podia ter um else aqui também, ele me permite, a diretiva else, else cam, beleza, else cam, então veja que a gente tem uma infinidade de processos, de possibilidades, então isso aqui é um outro caminho possível, vou comentar esse cara aqui também, é só para bônus também, vou mostrar os caminhos possíveis, e é isso aí, então assim que você trabalha também, é a introdução de authorization no larva, grande abraço, e até a nossa próxima aula. e até a próxima aula.